Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, vou falar algumas novidades e notícias super interessantes Aí do Fortnite Bad Royale E pra começar, quero falar da atualização de amanhã Olhem só o que eles acabaram de colocar lá no Twitter O patch da versão 10.10 está quase aqui A manutenção é amanhã dia 13 de agosto Às 5 horas da manhã no horário de Brasília E 9 horas no horário de Lisboa lá em Portugal Ou seja, amanhã de manhã vai ter atualização no jogo Com certeza, muitas novidades vão chegar Porque essa não é uma atualização de conteúdo É uma atualização normal que você vai ter que baixar Muitas coisas com certeza vão ser encontradas dentro dos arquivos Como novas skins, novos itens E além disso, uma mudança no mapa muito interessante Que vai ser lá no Super Shopping Então amanhã de manhã, fique ligado aqui no canal Vou trazer todas as novidades aqui para vocês E já que eu toquei no assunto de mudanças no mapa No vídeo de ontem, eu comentei que já tem no centro do Super Shopping Um novo Rift Beacon Pois bem, hoje de manhã Esse Rift Beacon foi ativado Então com certeza alguma coisa vai mudar amanhã Nessa área do mapa, tá ligado? Tudo indica que vai voltar no passado Então tem duas teorias sendo bastante comentadas E é na comunidade Muita gente está comentando Que a cidade vai voltar a ser aquela antiga via do varejo Mas muita gente acredita também Que ela vai voltar ainda mais no passado Ou seja, vai ser um novo local do mapa antigo Aí no lugar do Super Shopping, tá ligado? Afinal, a mesma coisa aconteceu com Torre Snow Quando o Rift Beacon foi colocado no centro de Torre Snow A cidade não voltou a ser aquela antiga Torre Tortas Antes do evento da erupção do vulcão Na verdade, ela se transformou em uma cidade com o tema de Velho Oeste Muito mais antiga Então a mesma coisa pode acontecer amanhã Aí com o Super Shopping Claro, nada confirmado por enquanto A gente não sabe de fato o que vai acontecer com essa área do mapa Então fique ligado aqui no canal amanhã E já comente também a sua teoria sobre Super Shopping O que você acha que vai acontecer com essa cidade amanhã? Será que ela vai voltar a ser via do varejo? Será que ela vai voltar ainda mais no passado ainda? Ou seja, vai se transformar no novo local do mapa? Ou até mesmo, será que ela vai virar uma cidade mais futurista do que ela já é? Enfim, eu quero saber as teorias de vocês Afinal, tudo ainda está em jogo, né? E bom, mas outro assunto que eu separei nesse vídeo É uma notícia que eu achei bem interessante compartilhar aqui com vocês Olhem só o que diz aqui Manos, olhem só que negócio sério A abordagem policial aconteceu durante uma transmissão ao vivo Que Bugha estava fazendo em seu canal na Twitch E o rapaz precisou até levantar o ser do vídeo Após seu pai informá-lo De que policiais estavam na porta de casa Mais tarde, Bugha retornou e explicou aos amigos Que um dos policiais que entraram na casa O reconheceu por ser da vizinhança Ô manos, olhem só o momento da live Infelizmente, ele não estava com a webcam, tipo Mostrando o rosto dele Deu pra ver somente as mãos, né? Ali e tudo mais Mesmo assim, eu achei um negócio bem interessante De conferenciar o clipe da live aí Ok I'm literally screaming Dad, I actually can't Alright, we're not gonna have the map the whole time We have to drop no kills Hey Stuff's coming with you I got slotted I'm literally, I have no heals Shockwave, out of zone Got it Nice Can you charge us? Yeah, yeah, yeah Got him No, I have no map spot Yeah, yeah, yeah Yeah Lair boy, you buga Up shield Who the fuck are you talking to? Bruce literally talking to his dad right now Not another Are you? Did he just leave mid game? I think so Como deu pra perceber Nem o buga entendeu o que tava acontecendo ali Ele perguntou pra mãe dele, né? Porque ele tinha que sair da sua live Só que tipo assim Ele deu muita sorte e azar ao mesmo tempo Ele deu azar porque os policiais foram na casa Bem no momento do final da partida Como deu pra ver no vídeo Ele acabou morrendo pra tempestade Só que claro Ele deu muito mais sorte Porque os policiais Um deles Reconheceu Já que era um de seus vizinhos Então ele sabia, né? Que o buga não fazia nada de errado Foi apenas uma vítima De um trote de mau gosto Feito aí por um de seus espectadores E claro, mano Esse tipo de trote É totalmente legal lá nos Estados Unidos Você acusar alguém Que não fez absolutamente nada E pelo jeito Foi um trote, né? Foi uma acusação muito séria Já que todos os policiais foram na sua casa Armados Ele comentou depois, né? Na mesma live Que todos os policiais entraram na casa De arma, tá ligado? Então com certeza ele ficou super assustado Só que depois Acabou, né? Descobrindo que foi apenas um trote De mau gosto Feito aí por alguém E isso na verdade Não é nenhuma grande novidade No cenário de streaming Já que muitos streamers Já foram vítimas de trotes Feitos pela galera Só que claro Tem aqueles trotes leves Só que tem aqueles trotes pesados Assim como esse, né? De acusar o cara E entrar, né? A suat na casa dele Mas uma parada bem séria E eu queria mostrar pra vocês Que nem o campeão mundial do Fortnite Escapa aí dos trotes Feitos pela comunidade E bom Outra notícia que eu separei nesse vídeo É uma parada que eu achei bem legal também Olhem só o que diz aqui Fortnite Jogador pede namorada em casamento Com mensagem elaborada dentro do jogo A verdadeira vitória royale Não há dúvidas de que os games de esportes Unem pessoas E da mesma forma Que não é difícil ver novas amizades Surgindo através das horas jogatina Também não é incomum encontrar casais Cujas histórias associadas aos jogos É o caso desse jogador Que pediu seu namorado em casamento Com uma mensagem elaborada no Fortnite O autor da mensagem é o usuário do Reddit Chamado Chombílio E ele postou um vídeo Em que no vídeo ele mostra A mensagem que ele colocou No modo criativo do jogo Que tá escrito ali Você quer casar comigo? E no mesmo vídeo ele mostra O anel de noivado Aí da sua esposa Tá ligado? Um negócio que eu achei muito legal O cara mandou super bem E nos comentários O Chombílio respondeu as perguntas De outros usuários Que ficaram muito entusiasmados Com a história O jogador explicou Que ele e a namorada Adoram jogar Fortnite juntos E detalhou como formou Uma mensagem no jogo Eu tive a ideia De esconder atrás de uma parede Na qual você pode atirar E então é assim Aparecer a mensagem Admito que a construção Ficou meio bagunçada Mas sou muito ruim No modo criativo né Risos Então né Ele colocou a mensagem Atrás de uma parede Então ela deu os tiros na parede E apareceu a mensagem O negócio é muito fofinho O cara mandou super bem Acabou né Vai se casar agora Por conta do Fortnite Claro não é por conta do jogo Mas claro O Fortnite deu uma forcinha aí Eu quis mostrar essa notícia Pra vocês Porque eu achei bem bacana E eu sei que muita gente Joga Fortnite Com uma amiga né Que tá pensando em pedir namoro Ou até mesmo Joga com uma namorada E tá pensando em pedir em casamento Né Algo mais sério Então tá aí uma dica Pra você pedir dentro do jogo Porque né Funcionou com o cara Pode funcionar com você também Enfim né Vai fundo Não custa tentar E bom rapaziada Eu separei nesse vídeo também Essa publicação Feita no Reddit Pelo usuário Kieto É Kieto Com W no final Enfim Ele postou um vídeo De 6 minutos É claro Eu não vou botar o vídeo inteiro aqui Né Vou colocar ele bem rapidinho Mostrando vários bugs Em vários itens Do Fortnite Battle Royale E o que eu achei mais legal Desse vídeo É que esse cara Tem que trabalhar Na Epic Games Não é possível Ele encontra uns bugs Muito muito insignificantes Que eu jamais ia encontrar Tá ligado Por exemplo Ele encontra um bug Na esquina Singularidade Que a personagem Não pisca Usando o capacete dela Manos A personagem Não pisca Como que ele notou Esse bug Acho que ele fica Duas horas Encarando a skin Pra encontrar um bug Não é possível Claro que esse bug Da skin Não piscar Eu acho que nem precisa Ser corrigido Já que pra mim Pelo menos Não ia fazer diferença alguma Só que claro Que nesse vídeo Ele colocou outros bugs Que sim São mais nítidos Como por exemplo Uma skin Ficar bugada Usando certa dança Ou também uma mochila Bugada Em certa skin Então acho que vale a pena Você olhar o vídeo Vou deixar o link Aqui na descrição No vídeo Porque o vídeo Tem 6 minutos Não vou colocar aqui Senão o vídeo Vai ficar com 30 minutos De duração Por isso Confere o vídeo Vai saber Se você tem um item Que tem algum bug Que você não notou Tenho certeza Que o cara percebeu Porque ele encontrou Um bug da skin Que não pisca Como que isso é possível Eu não sei E por fim Curiosado O último assunto Que eu separei nesse vídeo É uma concept Que foi criada Pelo usuário Kipv E ele publicou Lá no Reddit E olhem só Que ideia insana Ele criou Envelopamentos Em 3D Isso mesmo Ficou muito bacana Ele fez o estilo Baseado no tema Da skin do fogo frio E outro envelopamento No estilo baseado No tema Daquela skin de Halloween Que tem algumas luzes Ali no corpo Tipo assim A do fogo frio Ele fez o envelopamento 3D né Tipo Tudo roxo Na arma Normal Só que por fora Ele colocou um efeito Como tem o efeito Da skin do fogo frio Sabe aquele efeito Fantasma Tudo mais Eu achei muito insano E outro envelopamento É um pouco mais simples Só que o 3D É bem irado também É um envelopamento Com algumas cores roxo E laranja Normal Só que tem algumas luzes Em volta da arma Que deixa ela Em formato 3D E eu curti demais E pelos comentários A galera também apoiou demais Essa ideia de envelopamentos 3D Sendo adicionados No Fortnite E mano Todo mundo sabe Que envelopamentos Estão sendo super vendidos Na loja Toda hora Envelopamentos novos São lançados Então por que não Eles não digamos Que aprimoram um pouco mais Esse item Que a galera gosta bastante E coloquem Envelopamentos 3D Na loja Eu acho que seria Muito interessante Mas é claro Isso aqui é apenas Uma concept Nada confirmado Que de fato Vai chegar no futuro Todas as novidades O mais rápido possível Para vocês Ok E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber das novidades E também para um amigo seu Que adora envelopamentos Lançados na loja Para ele ficar sabendo Desconceptes Que eu mostrei aqui nesse vídeo E se você tem algum amigo Que está pensando Em pedir alguém em namoro Para ele dar uma olhada Nessa notícia De impedir essa pessoa Em namoro no jogo Pode ser que dê certo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui